Olá senhores, sou o Rodrigo Mello, bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Blender 2.5 Na videoaula de hoje, nós iremos aprender a criar animações básicas com esse software Muito bem, temos aqui o nosso cubo inicial Para visualizarmos melhor essas cenas, nós iremos aplicar a lâmpada tipo Sun Aumentamos aqui um pouquinho a sua intensidade Selecionamos o cubo inicial e o colocamos nesta posição Muito bem, a nossa intenção aqui é deslocar este cubo desta posição para esta posição Para isso, nós devemos inserir quadros-chave Então, nós vamos inserir um quadro-chave nesta posição e um quadro-chave nesta outra posição As posições intermediárias serão interpoladas pelo Blender Então, não é necessário que nós venhamos a deslocar este cubo em cada um dos frames Em cada um dos quadros, para que ele se desloque Então, apertamos a tecla I para abrir este menu Insert Keyframe Menu E nós temos essas opções Então, apenas, no caso, modificações de local Escolhemos Location Para rotação, Rotation Para escala, Scale No caso, se quisermos alterar local e rotação ao mesmo tempo, é LockHot Local e escala ao mesmo tempo, LockScale E local, rotação e escala ao mesmo tempo, LockHotScale Aqui temos outras opções Mas essas são as principais Então, vamos colocar Location Então, como vocês podem ver, aqui no frame 1 Inserimos o quadro-chave E aqui neste canto esquerdo inferior O nome aqui do nosso objeto fica amarelado Então, vamos agora para um outro frame Por exemplo, podemos clicar aqui Neste espaço, podemos digitar o frame desejado Por exemplo, 61 Ou então, podemos simplesmente mover aqui no timeline Pressionar o botão esquerdo do mouse e mover o timeline Para o frame desejado, como vocês podem ver Ou ainda podemos utilizar a tecla seta para cima Para movimentarmos 10 em 10 frames Ou tecla para baixo Tecla seta para baixo Para movimentarmos 10 frames abaixo Ou então, a tecla seta para direita Para movimentar um frame de cada vez A frente Ou então, a seta para a esquerda No nosso teclado Para movimentar um frame de cada vez Mas no sentido negativo aqui do nosso timeline Então, escolherei como frame final Frame 61, por exemplo Bem, então, estamos no frame agora Frame 61 Vamos pegar este nosso objeto E colocá-lo nesta posição E agora, novamente, vamos inserir um quadro-chave Apertamos I Location Enter E agora Como vocês podem ver Dando um play aqui no nosso timeline O nosso objeto irá se movimentar Então, está demorando um pouquinho para se movimentar Porque temos 250 frames E ele se move até o 61 Então, para corrigir esse problema Damos ask Vemos... 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 Como vocês podem verificar aqui O atalho para animar No caso é Alt A Podemos dar Alt A Para que ele seja animado E novamente, podemos ir para outros frames Por exemplo, vamos aqui para o frame Frame 5 E aqui, novamente, inserir e... Desculpem Vamos, por exemplo Isso E E vamos alterar Inserir mais um Quadro-chave Por exemplo, podemos alterar o tamanho deste objeto Mas, primeiro, vamos aqui diminuir o tamanho deste objeto Não no frame 5 Não no frame 5, mas no frame 35 Vamos alterar o tamanho deste objeto Vamos rotacioná-lo um pouco E vamos agora inserir um quadro-chave Por exemplo Lock Hot Scale Então, foi inserido um quadro-chave no frame 35 Vamos avançar com a seta, tecla Com a tecla seta para cima Para o frame 55 Vamos aumentar novamente o tamanho deste objeto Vamos rotacioná-lo de novo E agora, vamos inserir um novo keyframe Lock Hot Scale Apertamos I E escolhemos Lock Hot Scale Enter E agora, animamos de novo Alt A E o nosso objeto Muda As suas dimensões Como vocês podem ver Aqui Nesta animação Anteriormente, eu havia esquecido De alterar o tamanho De inserir no quadro-chave No frame 25 Que era o nosso objetivo inicial Então, vamos aqui para o frame 25 Por exemplo 35, desculpem Vamos aqui para o frame inicial Frame 1 E vamos alterar aqui o seu tamanho Novamente E Lock Hot Scale Alt A Como vocês podem ver Ele diminui e aumenta De tamanho Além de girar Então, esse é o princípio básico De animação Então, podemos renderizar Esta animação Mas isso é um assunto Para uma próxima Video-aula Bem, senhores Essa foi a nossa video-aula Até a próxima Estamos aqui Vamos lá Tchau